Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu preciso fazer um replante desse meu vaso de Maiele. O que que eu fiz? Vou gravar esse passo a passo para vocês e mostrar como é que ele vai ficar depois de pronto. Esse vaso de Maiele ele é muito forte, muito resistente, ele tava no tempo, no sol e na chuva, uma suculenta de fácil cultivo, mas encheu de floração. Até ainda tem umas hastes aqui que secou. Olha, deu muita haste de flor e eu deixei porque é uma florzinha amarela, ele tava lindão, só que a floração tira bastante energia da planta mãe e vai deixando ela mais fraca. Olha quanto galinho de haste aqui que tá seco, fora o que já caiu. Então ela foi ficando fraca e foi crescendo, foi ficando feia. Então tá na hora de eu fazer um replante para botar no jardim, um vaso bonito e eu ainda fico com esse vaso para fazer de matrizeiro. Daí esse aqui eu planto lá nos pneus, quem acompanha a gente já há mais tempo sabe que eu tenho canteiro com os pneus e lá fica o matrizeiro e ela fica brotando, muda para o resto da vida. Então é uma ótima forma para quem quer fazer mudinhas para vender, para trocar, para encher ainda mais o jardim, fazer vários vasos a multiplicação. Dá para fazer a multiplicação por folha, mas é um processo muito mais lento e o processo que a gente vai fazer aqui é por estar aqui, a gente vai podar e fazer um vaso novo e vai ficar com matrizeiro para tirar a muda. Se você já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like, compartilha com aquele amigo que também gosta de suplenta, clica aí no aviãozinho e compartilha. Bota nos comentários se você já gostou do tema, se você tem essa maial ali no seu jardim, bota nos comentários. Então a gente vai começar pelo básico. Ó, peguei um vaso, reaproveitei aqui ó, a gente sempre usa o que já tem disponível para não estar tendo mais custo, né. E como a gente trabalha com vendas aqui, tudo depois a gente multiplica para vender. Ó, então peguei um vaso que eu reaproveitei, já lavei ele e ele tem bastante furos por baixo. Isso é importante, aqui em a gente vai ter bem água e bastante furos. Segunda camada que a gente vai repetir, eu sempre repito e eu quero que vocês lembrem de mim quando estão fazendo um vaso com aquele arroz com feijão que é bem feito. Furo, drenagem, substrato drenado, planta que se adapta no sol, é o que a gente faz para colocar no jardim e deixar receber bastante tempo de chuva, que é o que acontece aqui em Joinville. Então furos ok, drenagem, eu vou usar brita que eu tenho aqui, mas você pode usar o que você tem ali, isopor, cascalho de telha, argila expandida, carvão, o que você tiver para fazer a drenagem vai estar valendo. Uma boa camada de drenagem para ficar pouquinho substrato e tolerar muitos dias de chuvas, que é o que acontece aqui em Joinville. Terceiro passo e bem importante é o substrato. Aqui a gente tem esse pacote ó, vem perlita, casca de arroz carbonizada, carvão, a casca de arroz carbonizada também ajuda na drenagem, o carvão também é um ótimo fungicida, então é ótimo para as suculentas e a base é a terra comum né, mas o que a gente tem que fazer é achar o ponto ó, tem que apertar e soltar, ele tem que se esfarelar pra ele tá no ponto de suculenta. O substrato o pessoal pede bastante, a gente tem pra venda somente pra retirar daqui na estufa, pra envios ele fica muito pesado, então não compensa o frete pela transportadora. O que a gente tem pra enviar é a perlita, o arroz, o carvão tudo separadinho, então, mas pra retirar daqui a gente tem os pacotinhos de dois, dois quilos e meio por cinco reais, deu uma subidinha agora que a gente tá usando mais o carvão. Ó, então fiz o meu básico, agora a gente vai pra poda da minha matriz de maiele, a gente vai escolher as cabeças maiores ó, e pra cortar não tem segredinho nenhum, pode ser faca, estilete, o que você tiver. Eu vou cortar com a tesoura mesmo, não é um caule muito grosso, então vou fazer o plantio direto no substrato seco pra evitar podridão agora nos primeiros dias, mas se fosse um caule muito grosso, tipo de cacto, a gente deixaria secar. Mas como é um caule fino, eu já vou fazer a poda e já vou fazer o plantio direto ó. Então vamos fazer essa poda aqui, vocês vão acompanhar, ó, sempre vou tirando as cabecinhas maiores pra fazer esse vaso pro jardim, e depois as menores vai ficar lá pra matriz. Se eu queria esse dava até pra fazer dois vasos, mas eu vou deixar só um dele no jardim, porque já tá cheio lá, a gente tá sempre botando vaso novo. Se algum cliente vem aqui e quer o vaso, a gente vende o vaso inteiro, do jeito que tá, a gente coloca o preço e também vai. Ó, vou botar as cabecinhas bem juntinhas, que é pra ele ficar, ó, tem as folhinhas que caem, eu vou deixar aqui no meio, porque depois esse aqui vai pra matrizeiro e essas folhinhas do lado vão ficar juntas. Ó, então aqui, ó, tem até raiz aérea, ó, essa aqui pega rapidinho. Depois a gente usa o adubo, o bazacote, que vocês já devem conhecer, né, que essas bolinhas verdes aqui, ó, que eu sempre uso, vai estimular o enraizamento. Enraizando, ela vai crescer muito mais rápido. Aqui, essa primeira semana, a gente não vai deixar pegar chuva, né, pra evitar podridão até secar bem e cicatrizar. Mas depois esse vaso já vai pro jardim, o adubo que a gente colocou já vai começar a ativar a hora que pegar a água e ele vai enraizar bem rápido. Questão de duas semanas, esse vaso já tá todo enraizadinho, porque a Mayalen é uma suculenta que se desenvolve rápido, fácil. Esse vaso aqui, até a última vez que eu fiz o vaso dele, eu gravei vídeo pra vocês, não tô lembrada quando foi, mas eu acho que já deve fazer quase um ano desse aqui. E é um cuidado que a gente tem que ter na hora do cultivo das suculentas, né, que é sempre tá observando a hora de fazer outro vaso, a hora de replantar, de trocar o substrato. Olha aqui, ficou bem cheinho. Eu separei as pedrinhas pra decorar, mas nem vai dar espaço pra eu colocar ela, porque eu enchi demais aqui, ó. Mas esse é o intuito, que ele fique bem cheinho pra ficar mais bonito, né. Eu gosto do vaso bem completinho. E como a gente tem muda sobrando aqui, ó, não custa nada eu fazer... Ó, e essa Mayalen a gente tem aqui na estufa pra vender? A gente tem elas no plug, geralmente por 1,50, mudinha. E é uma suculenta que cresce super fácil. Ó, vou botar primeiro o basacote. Ó, o basacote, uma dúvida que o pessoal pede bastante, é qual é a quantidade que eu uso? Se eu fosse usar um potinho, ó, tipo essa boca aqui, deve ser uns 20, 30, 25. Só à medida que ela precisa pros nutrientes, eu usaria umas 25, 30 bolinhas. Mas não, eu quero que cresça bem rápido. Eu posso botar bastante bolinha, que não tem perigo nenhum de queimar. Essa bolinha, essa película verde protege e não deixa queimar. Então, pode botar bastante que não tem perigo. Então, usei o basacote, o nitrogênio dele o pessoal pede bastante, o nitrogênio, o NPK é 16,8,12. Então, o nitrogênio alto é pra ajudar a crescer. Então, já fiz a minha adubação. Vou usar um pouquinho de pedrinha, porque eu acho que essa pedrinha dá um charme nos vasos. Vou primeiro passar ao redor. Ai, deixa eu lembrar pra vocês que agora no início de fevereiro, a gente vai ter a semana do cultivo das suculentas. Então, vai ser aulas que a gente vai estar dando gratuita pra vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês já fazerem o cadastro e garantir a sua vaga. Vai ser um curso gratuito e eu vou estar divulgando nos próximos dias. Mas já vou deixar o formulário aí pra vocês se inscreverem. Vou deixar o link ali na descrição do vídeo depois, tá? Ó, então agora fiz o meu replante, o cuidado que eu vou ter com esse vaso. Agora, essa primeira semana eu não vou estar regando ele. Vou deixar ele mais seco pra quê? Pra evitar podridão. E como vocês sabem, Joinville é uma cidade que chove quase todo dia. Então, essa primeira semana não é ideal ela pegar chuva. Mas depois, vou deixar ali onde pega o solzinho da manhã. Depois da segunda semana, vai receber água à vontade. Recebendo água da chuva, que já tem nitrogênio, vai acelerar o nitrogênio do meu adubo. E ela vai crescer muito mais rápido. E aí, o que vocês acharam? E ainda, pra quem gosta de fazer as mudinhas em seu jardim, olha aqui. Aqui ainda dava mais uns dois vasos não limpos já pra ficar no jardim. Mas, tiraria mais um vaso só de pontas e dá... Aqui ainda vai encher muito e vai tirar muitas mudinhas. Isso que é o bom da multiplicação das suculentas, né? Por isso, tá? Que a gente tá sempre tirando muda. E é só a gente cuidar da matriz que ela tá sempre se desenvolvendo. E aí, o que vocês acharam desse nosso vídeo de hoje? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se cadastrar na Semana das Suculentas, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Um ótimo domingo pra vocês e tchau, tchau! E aí, tchau!